Distribuição Focos Filmes A terra perdida Vamos, 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 corre, 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 corre. To the land of the lost To the land of the lost Album Versão Brasileira Centauro 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 Stebo Centauro Ah, bom dia, pai. Desculpe, eu não queria te assustar. É que eu não te ouvi chegando. Você está bem? Ah, eu estou bem. Pai, quando acordou, ouviu alguma coisa? Não. Não ouviu nada? Nada? Fora do comum, por quê? Não, nada. É que... Alguma coisa me acordou. Mas o quê? Ratos duplamente gordos. Holly, o que aconteceu? Veja. Nós fomos roubados de novo. Parece que nosso visitante voltou. Talvez tenha sido isso que você ouviu. É, eu aposto que foi isso. Pai, é a terceira noite em seguida. Fico arrepiada só de pensar que tem alguma coisa aqui dentro mastigando a nossa comida enquanto dormimos. Bom, senhorita Marshall... Oh, oh... O que quer dizer com oh, oh? Sempre que você me chama de senhorita Marshall significa que tem uma tarefa. Bom, eu realmente tinha algo em mente para você fazer hoje. Uma tarefa? Não, é mais um projeto. O quê? Bom, você pode projetar e construir uma armadilha para pegar o que quer que esteja atacando o nosso suprimento de comida. Acha que consigo? É claro. É, eu consigo. Claro que consigo. Uau! É. Ei, talvez como a que eu vi no cinema. Pega uma árvore, amarra uma corda nela e põe a corda no chão. Quando o ladrãozinho pisar na corda... Uau! Ele é puxado para dentro. A ideia é boa e tudo, Holly, mas... Acho que não temos uma árvore aqui dentro da caverna. Hum... Mas que ideia boba. Não, acho que está no caminho certo. Primeiro precisa de alguma coisa como isca. Alguma coisa que ele quer muito. Hum... Cenouras! Hum... E depois uma armadilha. Algo que o prenda enquanto está pegando as cenouras. Hum... Ei, eu poderia usar a cabaça. Ora, essa parece uma ótima. Toma, esse é o seu projeto para hoje. Sabe... É engraçado. Eu percebi que a nossa horta... Está virando uma selva. Essas ervas crescem tão rápido que se ficarmos em pé muito tempo num lugar, seremos levantados no ar. Bem... E qual é a solução, então? Arrancar as ervas daninhas. Ah... Hoje? Sim, meu filho, eu vou fazer isso. Ah... Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Will. Eu estava te esperando. Perfeito. Will? Will, responde! Holly, o que está fazendo aqui? Como que estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Concorda. O que foi? O que está olhando? É uma coisa... particular. Bom, se não quiser me contar, eu vou descobrir sozinha. Não, Holly, espera, não! É... É a mamãe? Eu acho que sim. Holly... Holly, vem pra casa. Holly, vem pra casa. Vem! Eu te amo, Holly. Ah, mamãe... É tarde demais. É tarde demais. Vem amanhã. Vem amanhã. Não conte. Vem amanhã. Só tenho... Will. Fala. Por que ela está tão embaçada? Por que não podemos vê-la claramente? Eu acho que é porque a gente não lembra muito bem dela É melhor contar para o papai Olha, eu tentei, mas eu não consigo Sempre que eu tento, eu abro a boca e as palavras não saem Eu vou contar para ele Eu espero que você consiga Qual é o problema? A sala do telégrafo está fechada? Eu mandei um sinal com reflexo do sol e não me respondeu Nós não vimos Qual é o problema com vocês dois? Parece que perderam o seu melhor amigo Não tem problema nenhum, devia parar de perguntar qual é o problema Bom Parece que você resolveu aquele problema, Holly A comida está fora de alcance Pensou bem? Ei, a armadilha funcionou Ele provavelmente fugiu porque não é suficientemente pesada para segurá-la Uma pedra resolve isso Você não acha? Holly, você me ouviu? Sim Querida, tem algo acontecendo por aqui que eu deveria saber? Vocês dois comeram alguma planta estranha? Não, eu só estou cansada Bom É melhor ir para a cama mais cedo, tá bom? Pai Eu não quis fazer aquilo Tudo bem Nós todos ficamos meio irritados por aqui Você sabe disso, tudo bem Will Não pode ser real A mamãe está morta Mas nem sempre esteve Nós a vimos quando ela ainda estava Eu acho que a porta do tempo abriu para uma época em que ela ainda estava viva Não Não Não, eu não vou voltar lá, Will Olha, eu também não volto lá Vejo que Vocês dois acordaram bem cedo hoje Pensamos em começar mais cedo, pai É Vocês fazem com que eu me sinta culpado Acho melhor fazer minhas tarefas também Ah, a propósito, Holly Eu amarrei uma pedra pesada na cabaça e montei uma armadilha de novo Tá, obrigada, pai Bom, acho que podemos plantar mais amanhã, não é? Uhum Até depois P-p-papai P-p-papai P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Will, Holly, eu estava esperando vocês. Não há tempo. Rápido. Não, mamãe. Vem, Will. Holly, está tudo bem. Venham comigo. Papai. Vem, Will. Vem, Holly. Papai. Está tudo bem. Venham comigo. Pai. Pai. Vem. Papai. Vem. Eu tirei dez em português, papai. Eu sabia que você tiraria. E eu fiz um arremesso incrível hoje, pai. Sabia que você conseguiria. Nós vamos para casa, papai. Sim. Voltaremos a ser uma família. Holly. Will. Não! Não! Não são reais! Pai, vem ver quem nós encontramos! Vem, papai! Veja quem nós encontramos! Will! Holly! Tudo vai ficar bem agora. Papai? Papai? Cuidado! Vamos! 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 Acho que aqueles cristalzinhos fizeram vocês verem o que queriam ver. A coisa que vocês mais amam. Eu vi vocês dois também. Nós vimos você dizendo que podíamos entrar. Tentamos contar para você, mas não conseguimos. Acredito que foi algum tipo de hipnose. Pai, o que eu não entendo é... Por que não me pegaram na primeira vez? Acho que os Slistex queriam pegar nós todos numa armadilha. Com licença, papai. De repente, comecei a não gostar mais de armadilhas. Mas... Pai! Por em que eu olho todo.. Orar.. I can't believe the things I've found Now I need to find my way I'm lost, I'm lost, find me Living in the land of the law Living in the land of the law